Fala, meus queridos, beleza? Mais um caso aí, né, que saindo na mídia, de caso de mulheres reclamando que houve alguma substância tóxica dentro do carro que fez ela ficar tonta e ela teve que se jogar do carro. Cara, olha o que tá tendo de caso, mas todos eles, graças a Deus, nenhum tem prejudicado o motorista de aplicativo, todos eles têm sido arquivados e ainda teve algumas mulheres que teve que indenizar o motorista de aplicativo. Mas olha só, galera, pra que você livre de algumas situações dessas, olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma câmera veicular, onde eu coloco ali no meu para-brisa, coloco lá, já aviso que tá sendo gravado e tudo mais, então eu não tenho praticamente problema nenhum, tá? Essa câmera minha aqui é Black Box, procura aí, tem um site que carga vários tipos de câmera que cabem no seu bolso. Ah, Daniel, eu não tenho dinheiro pra comprar câmera agora não, o que eu faço? Cara, baixa aí o aplicativo da Stop Club, que aí pode até usar o meu código também aí de indicação, mas não, é só pra me seguir, tá? O código é BFMK, tá? Então, galera, o que que tá acontecendo agora, né? Mais um caso aí, olha só, a coisa que ela conta, ela falou que entrou dentro do carro e botou a mão numa substância gelatinosa, tipo gel, cara, quando você pega alguma coisa que você sente ruim, o que que você faz? Você vai cheirar? Você vai botar na boca? É criança agora? Criança que faz isso, né? Botou a mão na coisa... Bota no olho, na cara, mexe em tudo. Não é mais criança, cara, botou a mão num troçozinho. Ô, moço, tem algum paninho aí ou não tem? Limpa na calça, limpa na roupa, não vai botar a mão na cara, pô, não vai cheirar. Aí a mulher falou que botou a mão no jeito, foi cheirar, aí ficou... Ai, meu olho começou a lacrimejar e pediu o moço, pô, parada, se jogou no carro. Pô, que história muito mal contada, irmão. E aí, ela fala que primeiro veio um delegado, um policial civil, e eles falaram, cara, não faz ocorrência não, não precisa disso, aquilo outro, e tal. Aí ela falou que não ia fazer não. Depois, ela falou que teve contato com uma delegada mulher que orientou a que ela viesse sim a fazer essa queixa. Aí, olha só o que que ela diz aqui. Fiquei e estou com medo. Ele me pegou em casa, então ele sabe onde eu moro. Não registrei um boletim de ocorrência na polícia civil por medo de que isso me coloque em uma situação ruim. E também porque, na visão da justiça, não aconteceu um crime. Ele não me furtou e nem me prendeu no carro. Não tenho provas de que ele tentou me drogar, disse a nutricionista. Eu acredito que muitas dessas pessoas que fazem esses tipos de acusações e que relatam esses tipos de informações que não tem como provar, para mim é querer ter, assim, um minutinho ou um momento de ressurgimento na mídia novamente. Aquele tipo de pessoa que está esquecida na mídia, está esquecida, está apagada. Aí tem que inventar alguma coisa para voltar a ficar em evidência novamente. Mas aí, só que ela esquece de uma coisa. Esquece que do outro lado existe uma pessoa que depende de trabalhar, para levar o sustento para casa, para sustentar uma família. E aí eles não estão nem aí, irmão. O que eles pensam é, eu vou estar em evidência. Vocês, que se dane, procurem alguma outra coisa para fazer. Estou nem aí. Só que esquece dessa situação, né, cara? Que do outro lado existe uma pessoa, um trabalhador. E aí eu quero que prove. Porque é aquele negócio. Muitas das vezes, a Uber, quando pune o motorista, quando bane ele, ele fala assim, me prova que você não fez isso. Eu falei, não. Só que vocês têm que se lembrar o seguinte, quem tem que provar que eu fiz, em quem me acusa? Quem acusa que você fez alguma coisa, que tem que provar que você fez. Não é que você tem que provar que não fez. Ele tem que provar que você fez. Então, quando vier essa situação, irmão, chega para a Uber e fala, me prova que eu fiz. Ah, mas você vai ser banido. Me prova que eu fiz, porque senão eu vou entrar na justiça. E aí, essa é a situação, irmão. Se vocês não me provar que eu fiz, eu não preciso me defender. Como é que eu vou me defender de algo que você não prova que eu fiz? Entendeu? Mas se você tiver a câmera, você tem a prova. E aí você utiliza isso contra eles. Que aí, por exemplo, ah, me prova que você não fez. Não, eu tenho a prova. Eu tenho tudo gravado. Mas eu quero que vocês me provem que eu fiz. Porque aí é uma acusação grave. Você está defamando a minha imagem, defamando o meu caráter. Aí, irmão, eu vou processar vocês. Aí vocês que vão ter que se defender, porque aí é uma acusação. Entendeu? Então, tenha sim uma câmera. Ou então, grave no seu celular ali, pela Stop Club. Cara, porque é muito complicado. Muitas pessoas querendo um momento de fama, um momento de estrelismo. Mas aí, irmão, acaba prejudicando aquele que depende desse tipo de coisa de trabalho. Entendeu? Então, muito cuidado aí. Mais um caso que vem aí tentar prejudicar um trabalhador. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Não quero nem citar o nome dessa mulher, porque não merece. Ela não merece. Porque acredito que é mais um estrelismo aí. Mais um momentinho de estar em evidência. Porque a gente sabe que todos esses casos aí não levou a nada. Não aconteceu. E aí, como eu falei, se eu pego a mão, boto a mão em algo que eu não sei o que é, eu não vou levar o nariz para cheirar. Eu não vou colocar na boca, não vou colocar no olho, não vou colocar na cara, não vou colocar em lugar nenhum. Eu vou limpar a mão. É verdade? Acredito que você deva fazer a mesma coisa. Então, eu vou ficar por aqui, galera. Se puder compartilhar esse vídeo aí nosso aí, para os motoristas também ficarem cientes de que tem que estar utilizando aí uma câmera dentro do carro. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me segue lá. É arrobaDênisDePauloRJ. E, claro, não sai do vídeo sem deixar aquele like, sem se inscrever aqui no canal. Entendeu? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Ah, e aí? Como é que está a pista hoje? Tá legal? O tempo está meio chuvoso aí. Fiquei dizer que está fraco. Mas fala para a gente aí que eu quero ir para a rua. Eu quero saber qual é a minha estratégia de trabalho dessa vez aí. Tamo junto. Valeu, galera! E aí, olha aí. E aí, olha aí.